Do vídeo, mano, entendeu? Dica pra ficar rico rapidão, mano Oxi, eu entrei no desafio ali, mano Nem vi Olha isso, rapaziada Fechou, mano? Dica de ouro aí, tá ligado pra vocês Então fica até o final do vídeo pra você entender Fala, minha rapaziada Sejam todos muito bem-vindos ao canal Broters VR Mano, tamo com mais um vídeo novo aqui no canal E rapaziada, pra quem pediu esse tão esperado tema Valeu, tamo aqui com esse tema aqui, rapaziada Que é o seguinte, mano Vou tá trazendo aqui, rapaziada Dicas muito importantes aqui pra vocês, galera Não digo assim quantas, galera Mas dependendo quantas eu passar aqui no vídeo Vai tá na tela aí pra vocês Ou então vai tá no título aí Quantas foram ditas aí Dicas pra iniciantes, tá ligado? Rapaziada, vou tentar explicar o máximo que eu posso Assim, de ideias pra vocês Tá bom? Porque, mano, ó Galera, eu tô há um tempo sem jogar o jogo Isso é verdade, tá? Mas olha aqui, rapaziada O tanto de dinheiro que eu tenho no jogo É assim Que eu jogo o dia jogando mesmo, rapaziada Tem 30 dias Aqui tem 72 Que é desde quando eu comecei a jogar, tá ligado? Então é diferente Ele vai contando os dias mesmo Eu não tô jogando o jogo Beleza? Ó Olha o seguinte, rapaziada Já adicionei várias pessoas aí, ó Mano O jogo voltou aí Arrumou Essa questão aí Que tava bugado, rapaziada De você conseguir adicionar os outros, ó Eita Oxi Agora resolveu bugar, é? Ai, ai, ai Rapaziada Só sei que tinha 75 pedidos de solicitação E, ó Adicionei várias pessoas aqui, mano Depois, ó Se quiser ver se teu nome tá aqui Beleza? Se caso você ver teu nome aqui também Comenta aí Mas, rapaziada, sem muita enrolação Bora entrar numa sala aqui Que eu vou tá explicando aqui Algumas coisas pra vocês aí De dicas de início aí Pra vocês que baixou o jogo agora É... Tá perdido aí Não sabe como ganhar dinheiro no jogo Beleza? Primeiramente, rapaziada, ó Já tem uma missão aqui, ó Na tela, ó Obtenha o máximo de dano possível Rapaziada Esse daí Você vai clicar aqui no celular Vai vir aqui, ó Esse botão aqui, ó Último ali, ó Embaixo do... Do teu colete Clicou ali, ó Beleza Já... Não entrei no placar ainda Vai fazendo ali Vai fazendo várias vezes Até você entrar no placar, mano, ó Vou clicar aqui de novo Os caras não vão entender nada, mano Já tô em primeiro Já tô em primeiro, mano Esquece, esquece Beleza, rapaziada Essa daqui é uma dica muito boa pra vocês, mano Essas missões que Conforme você tá andando assim de rolê Faz elas, tá ligado? Faz porque vai te ajudar muito, mano Ó É... Lembrando, hein, mano É só quando essa daí, ó Obtenha o máximo de dano possível Ou seja Seria dano você em outra pessoa Ou em você mesmo, beleza? Ó, fiz 400 de dano ali Tem um cara tentando competir comigo Vou ter que continuar aqui Lembrando, galera Cada morte que você faz assim Entre você mesmo Que é nessa opção aqui Do teu personagem Você perde dinheiro Mas você recupera depois, tá ligado? Você não precisa ficar trocando tiro Com outra pessoa, não Entendeu? Bom Tem ali, ó 600 já Tá ligado? O cara continua ali insistindo Em tentar ganhar de mim Ai, mano Rapaziada Volta aqui com a próxima dica Assim que acabar essa missão aqui Beleza? Pra não ficar um vídeo muito longo Mano Fica até o final do vídeo aí, mano Tá bom? Você vai sair, mano Com um XP aqui Brabão, tá ligado? Então Aguenta aí Rapaziada Outra dica pra vocês Teu carro tá invisível? Ué, mano Por quê? Galera, não esquece Você entrou no modo passivo Ou então porque você tá numa área verde Área segura Que é todos os trabalhos do jogo Você entra nessa área verde Que se vocês olharem ali no minimapa Tá escrito ali, ó Zona segura Beleza? Rapaziada Aqui no emprego de carregador, mano Ah Outra coisa, galera Não quer ninguém entrando no teu carro Ou então alguém tentando roubar teu carro Dica aí, ó Abre teu celular Aqui, ó Acesso ao veículo Ao invés de tá all Que no caso é tudo Você coloca aqui, rapaziada Somente amigos Você só quer deixar teus amigos Somente você Somente você Alguém roubou teu carro Clica aqui, ó Chute todo mundo Chute todo mundo Ou seja, todo mundo que tiver no teu carro Que alguém roubou É Você chuta o cara ali E ele expulsa O jogo expulsa o cara do teu carro E aí você coloca somente eu E vai ser só você que vai usar o teu carro Beleza? Aqui também, galera No teu celular Dá pra você definir um GPS rápido Pra alguns dos trabalhos, ó Táxi Colecionador Que é o de entrega Construção Carregador E evento de deriva Aqui no caso é drift Aqui, galera, ó Modo passivo Tá aqui E usar kit médico também E kit de armadura Hum, acabei comprando sem querer Não esquece Que se você clicar em cima Ele vai comprar Beleza? Clicou em cima Compra Aqui, rapaziada Mesma coisa Você assiste propaganda Você ganha aí Pra poder É... Assistir uma propaganda, ó Vou clicar aqui Pra trabalhar nesse trampo Ó, rapaziada Cliquei aqui, ó Você entrou nesse trabalho, rapaziada Puxa aqui a setinha aqui pra cima, ó Beleza? Puxou Vai vir aqui, ó Espera um pouco Vem pra cá Vai nesse dali, rapaziada Ó, dá pra você ir fazendo isso aqui, galera Ó, pra andar mais rápido Vai dando pulinho Vai dando pulinho Pulinho Aí, ó Espera Deixa a caixa Volta Entendeu? Galera, esse daqui é o trabalho mais fácil Mas é o mais demorado Porque pode ver que por caixa, mano A gente não ganha muito, entendeu? Por isso que eu falo pra vocês Que todos os trabalhos aqui do jogo É um pouco demorado Mas o que eu... Opa Na minha visão, galera Ó, você ganha 330 Você ganha 300 de dinheiro E 30 de XP E lembrando Cada vez, galera Que você tá nesses trabalhos aqui Você não consegue, mano Fazer aquelas missões lá Que aparecem lá na tela Então tenta decorar mais ou menos o tempo Que você acha que Cada missão deve demorar Ó, eu vou entregar mais uma caixa Fiz três caixas E vou terminar o trabalho Pra ver se já apareceu aquelas missões Tenta fazer mais ou menos isso E revezando Que daí não fica enjoativo Beleza? Ó, terminei aqui cinco caixas Vou clicar no celular E vou terminar trabalho Terminei trabalho Vou esperar aparecer a mensagem ali em cima Ah, não Não tem nenhuma missão ali, ó Como vocês podem ver ali no céu Bora no próximo emprego Clicar no celular Vou clicar aqui, ó GPS rápido Vamos pro colecionador Opa Já apareceu ali, ó Realize o salto mais longo de um carro Rapaziada Ó, dica de ouro pra vocês, hein Essa daqui ninguém ensina Eu vou ensinar aqui pra vocês, ó Essa daí, rapaziada, ó Onde que a gente vai vir? Deixa eu pegar o presente Que tá aqui do lado, ó Galera, sempre vai ter Esse presente aqui, ó Sempre Quando a gente tiver por aqui Por perto Você já sabe onde procurar Procura aqui ou na casa ali do lado Ó, vem aqui Ó, galera Essa missão aí, mano O que você vai fazer, ó Você vai marcar Pra você vir aqui, ó Mais ou menos, ó Nessa parte aqui Tá vendo, galera? Você vai marcar pra vir Nessa área aqui Fechou? Não, pera aí Deixa eu ver se tá certo Isso, essa área ali mesmo, rapaziada Vamos pra lá Pra fazer essa missão ali, ó Realize o salto mais longo em um carro Beleza? Essa missão, rapaziada É o seguinte É literalmente isso aí, ó Que eu tô fazendo, tá? Mas É bom você procurar uma rampa? É também, galera É também Mas O bugzinho, galera Que eu vou ensinar pra vocês, mano Esse aí é o brabo, tá ligado? Vai ajudar muito vocês, mano Ó, um cara ali fez um Um metro só de pulo Ó, rapaziada Vai vir aqui Vai passar aqui na frente Ó Vai passar aqui na frente Aqui já tem uma área Que já dá pra ir, ó Aqui, ó A pez, ó Pega a visão Nessa área aqui Vai ter essas casas aqui, mano Que vai te ajudar muito, ó Quer ver? Aqui, ó, rapaziada Já tem uma casa ali na frente, ó Nessa área aqui, rapaz Vou mostrar a localização de novo Ó lá, ó Olha isso Já entrei em Terceiro ali no placar Tem alguém fazendo esse bug aqui também Rapaziada, ó Pega a visão onde quer, ó É nessa área aqui Aqui tem um Aqui tem mais um E lá tem mais um Então dá pra você fazer nos três, ó Quer ver? Deixa eu tentar sair dessa casa aqui Que agora Agora complicou, né, tropa? Vamos lá Consegui sair Vou tentar ganhar desse maluco ali, mano O cara ficou com 60 de ponto, mano Mas, ó Vou vir aqui, ó Vou vir nessa parede aqui, ó Esse portão Ixi, deu ruim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu pegar a distância aqui, rapaziada Vamos tentar de novo Comenta aí, mano Qual que vocês acharam Mais da hora dessas dicas aqui, mano Vamos lá Nossa, mano Até agora nada Nossa, o carro vai acabar explodindo, rapaziada Bora Vamos ver o que que dá Galera, é bom vocês virem em duas pessoas, mano Tá? Deixa eu reparar o carro aqui, mano O carro tá estragando Aí, reparei Cadê, ó? O outro portão, rapaziada É bem aqui, ó Se eu não me engano Isso, é nesse portão aqui, ó Tá vendo? Agora vamos pegar uma distância Vamos de frente É, mano O joguinho não tá ajudando nós, hein Tropa O joguinho não tá ajudando nós, tá ligado? Mas enfim, galera Aqui vocês sabem que dá pra fazer isso Vocês viram aí, né, mano Entrei no placar, pelo menos Dependendo do jeito que você conseguir Olha lá, ganhei a missão ali por... Aí, ó Eita, calica Entramos em segundo É isso O carro quase explodiu também Ai, mano Galera, tem que ir testando aí Porque tem alguns portões que você atravessa Igual eu fiz ali Entendeu? Aí já não funciona Vamos ver Mano Deixa eu arrumar o carro Quase explodiu, mano Estamos em segundo Estamos em segundo Vamos tentar entrar em primeiro ali no placar, hein, mano Ah, não Bora, 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 bora Vamos tentar ganhar desse maluco ali, mano Bora É, não vai dar bom, não, rapaziada Mas pelo menos vamos ficar em segundo Tá ligado? Não vamos ficar em último E, mano É isso, tá ligado? A dica... Essa dica aí não é muito difícil Entendeu? Fernando ficou em primeiro Olha lá, ó, galera Tô quase subindo pro level 45, mano E isso não tem, o quê? Nem 20 minutos que eu tô jogando o jogo Entendeu? Na verdade fez... É, fez uns 20 mais ou menos, tá? Galera, outra dica, mano É você... Ah, tá de bobeira? Não quer fazer nenhuma missão? Faz isso aqui, ó Você vai vir aqui Vai virar aqui Vai procurar essas rampas aqui, ó Aqui, ó Tem uma rampa aqui, ó Vem aqui E rampa, ó Faz isso aqui, ó Ó, você vai ganhar pela distância que você fizer, ó Olha lá, ó Ganhei 230 conto, mano Só por fazer isso aqui Olha, olha Carro brabo, hein, mano Desvira na hora Fechou, rapaziada? Deixa eu ver se tem mais alguma dica aqui Pra passar pra vocês Bom, né, minha rapaziada? Essas aí foram as dicas que eu tinha pra passar pra vocês Espero que tenha ajudado vocês Valeu Tamo junto, rapaziada Deixa o dedo no like Se inscreve aí E, mano, comenta aí se vocês querem a parte 2 Valeu? Se vocês quiserem a parte 2 aí Mano, pede muito aí nos comentários Tá bom, rapaziada? Vou trazer mais dicas aí pra vocês Mais bugs, né, que eu fui encontrando E... Ai... Nossa, morri aqui, véi Meu Deus do céu O cara não anotou a placa, eu também não E é isso, beleza, rapaziada? Vocês viram ali que o carro agora deu colisão Porque eu desativei o modo passivo Tá ligado? Então, aí vai ser assim mesmo E... Comenta aí, galera Se tá tendo algum problema no jogo aí Tá com alguma dúvida Eu trago o vídeo aí pra vocês, tá bom? Quero tá trazendo mais vídeos aí Em breve, rapaziada Vou tá recrutando aí A minha galera de novo aí da BBR Pra gente tá voltando aqui em peso aqui, mano Com a nossa gangue aqui dentro do jogo Valeu? Tchau